Joga a mãozinha e bate na palma da mão Joga a mãozinha à direita, joga a mãozinha à esquerda Agora bate na palma da mão, agora bate na palma Olha o fichibu, fichibu Não para não, não para, vive pra cá É nóis meu amor, é a mega fichibu Dentro da PF nossa equipe é número 1 Não para não, não para, vive pra cá É nóis meu amor, é a mega fichibu Dentro da PF nossa equipe é número 1 É, 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 tá duvido é nessa aí, é Te liga, mamão, tua nossa festa é capaz Graças a Deus, agitamos até demais A água tem que virar, pega fichipu No norte do neve, agitamos de norte a sul Velha, resposta agitamos pelo amanecer Santa Feira e de quem? Pra galera extremo, a resposta só é pelo amanecer Santa Feira e de quem? Pra galera extremo, sei Pega eles, pitbull Pega eles, pitbull Pega eles, pitbull Pega eles, pitbull Temi, temi, temi Temi, 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 temi Temi, temi, temi Anotador Pega eles, pitbull Pega eles, pitbull Pega eles, pitbull Aqui ó, pitbull, DJ da água, pitbull Não para não, não para, vive pra cá Não para não, não para, pitbull Não para não, não para, vive pra cá Não para não, não para, vive pra cá Nós, meu amor, é a pele, pitbull Alô, abraça aqui pro meu abrigo, xalu Pega eles, pitbull Se liga, malandro, nossa festa é capaz Peças é Deus, tá agitando até demais A nossa equipe é a mega pitbull Ajudamos o Brasil pelo amor de norte a sul É na responsa, vai até o amanecer Só pra ver a voz do espaço pra galera extremo É na responsa, vai até o amanecer Só pra pé no Liga, lobe pra cada vez na DC Pega eles, pitbull Pega eles, pitbull Pega eles, pitbull Pega eles, pitbull Temi, temi Temi, temi Temi, temi, temi Temi, temi, temi Temi, temi Joga a mão pra cima Quem gostou do Pijibu Joga a mão pra cima Dali a morgina 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 Vai, vai Vai, Marulho, São Paulo